Apesar do esforço do presidente, não houve quórum para deliberar sobre requerimentos de quebra de sigilos de investigados e de ex-ministros citados nominalmente na reunião anterior. Por falta de quórum, nós vamos então encerrar a referida sessão. Muito obrigado a todos. Mas isso não abalou o ânimo do senador Ataídes Oliveira, que anunciou a CPI está prorrogada. Nós temos uma sessão para a semana seguinte, para quarta-feira, às 14h30, onde nós devemos então ouvir a senhora Megan Sacks, que estava doente a semana passada, também fazer aí uma cariação entre o Hugo e a senhora Gegliani. Esse é o nosso propósito. Ela já se encontra prorrogada por mais quatro meses, ou seja, 120 dias a partir do dia 16 de setembro.